Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Chegamos à avaliação dos desenhos de Natal da fanpage. Então, vamos começar? O primeiro desenho aqui é da Alice Xavier. Gente, que fofinha! Ela tem uma árvore de Natal. Eu acho que é você, né? Deve ser uma criação sua aqui. Essa menininha é super kawaii, super felizinha. Eu adorei a carinha dela, ela está muito fofinha. Vamos ao que você precisa se atentar. Bom, primeiro, eu acho que um olho está muito próximo do outro, está vendo? Normalmente, você desenha um olho, dá um espaço de um olho entre eles e depois desenha o outro olho. Então, eles ficaram muito juntinhos, tá? Outra coisa também é referente à pintura. Ela ficou cheia de branquinhos. Acho que seria legal você pintar em bolinha ou mesmo passar um branco ou uma das técnicas que eu ensinei naquele vídeo de quatro formas de se pintar com lápis de cor. O bracinho, eu achei que ele acabou ficando um pouquinho curtinho. Porque, olha, o cotovelo tem que vir aqui na cintura. Aqui está certinho, ele está vindo mais ou menos até a cintura da personagem. Mas aqui ele acabou ficando curtinho, está vendo? A mão acabou ficando pequenininha também. E o seio, olha, o corpo dela está meio de lado, mas o seio está de frente. Então, esses risquinhos do seio dela tinham que estar um pouquinho mais para cá. Outra coisa também é as dobras. O desenho acabou ficando sem dobra nenhuma. Então, seria legal ter uma dobrinha aqui na toquinha, nessa área aqui, tá? Bom, acho que é só isso mesmo. Ela está muito bonitinha. Eu acho que ela é uma belezinha, viu? Parabéns, Alice, e obrigada por participar. O próximo desenho foi enviado pela Ana Silva. Olha que legal. São duas elvas. Tem uma deitadinha na lua, né? Uma fofinha e outra se pendurando aqui, quase caindo, tentando subir. Está super legal, viu? Parabéns. Vamos ao que você precisa se atentar. Eu achei, assim, que faltou arte final. O desenho está muito bonito. Só que, olha, ele está com um contorno bem riscado. Está vendo, olha? Seria legal você fazer uma arte final com caneta preta, assim, deixar bem lisinho, sabe? E a realçar. Tem dois vídeos de arte final aí no canal. Arte final com brilho e arte final sem brilho. E eu acho que pode te ajudar. O rostinho de lado, eu acho que é do seu estilo. Então, eu não vou falar muito dele, tá? E eu achei também que faltou sombra. Então, o desenho está muito bonito, está bem pintadinho. Só que ele não tem sombra. E sombra ia realçar o seu desenho. Aqui na bota ficou bem preta, mas essa bota aqui acabou ficando cinza, olha. Está vendo? E a mãozinha dele aqui, que seria legal você fazer o dedão vindo para baixo, para tentar, né, segurar essa parte aqui da lua. E aqui mostrar o dedo dando a volta aqui para a lua, para lá. Sabe? Não sei se deu para entender, mas é isso aí. Bom, o ano está muito lindo. Parabéns. E obrigada por participar. O próximo desenho foi enviado pela Camília Batista. Olha que belezinha. Ela desenhou o personagem do Undertale. E aqui está o nome Snowden. Snowden? Fala? Não sei, gente. Te amo, Mônica. Ai, que belezinha. Obrigada, linda. Feliz Natal. Então, ela desenhou com uma personaginha no dia de Natal, com as nevinhas caindo, e a personaginha do Undertale. E eu acho que a única coisa aqui para se atentar é o cachecol, porque ele ficou bem fininho. E normalmente o cachecol é de um paninho mais grosso, sabe? Por causa do inverno. Então, ele acabou ficando bem fininho. Então, você teria que fazer um pouquinho maior o cachecol, tá bom? Eu acho que é só isso mesmo, porque, meu, os desenhos do Undertale são quase em pixel. ou são em pixel, não sei, gente. Não conheço muito bem. E ela transformou nessa personagem. Então, eu achei que está muito bonitinha, viu? Parabéns! E obrigada por participar. O próximo desenho foi enviado pelo César Augusto. E ele desenhou aqui. Parece muito. Eu acho que eu já vi essa imagem. É a menininha do Keion, a Yui. Vestidinha de Natal. Só que eu acho que você, assim, modificou só um pouquinho, né? Porque você pintou o olho dela de azul. Eu acho que ela tem olho castanho, se eu não me engano. Mas está muito bonitinha. E eu vi que, realmente, a toquinha da menininha do Keion tem essas duas bolinhas. Diferente, né? Muito legal o seu desenho. Eu achei que as proporções estão super legais. Eu achei só que faltou o quê? Faltou sombra aqui no desenho, tá? O desenho inteiro está sem sombra nenhuma. Outra coisa também que faltou acho que seria legal o arte final porque tem umas partes que não dá para enxergar o contorno. E a toquinha? A toquinha teria que ser um pouquinho só maior que a cabeça aqui, ó. Para dar um pouquinho de volume. A folha sulfite é muito fininha. Então, quando você pinta forte assim, acaba enrugando a folha, tá vendo? Para isso não acontecer, você vai ter que comprar uma folha mais grossa. Então, você pode comprar uma que tenha uma gramatura tipo 90, ou 120, ou 140, tá bom? Eu sou feita, se eu não me engano, uns 75 a gramatura. Eu não lembro direito, gente. Uma coisa eu deixo aqui embaixo para vocês, tá bom? E aí, eu acho que é só isso mesmo. Está muito bom a proporção do desenho. Está muito bonitinha. Parabéns, César! E obrigada por participar. Próximo desenho é da Gabriele Castro. Ai, que belezinha, gente. Ela foi me conheço esse final de semana. Ela é muito fofinha. Oi, Cami, tudo bom? Bom, então, vamos começar. Ai, que bonitinha a personagem. A moça é você que criou. Eu achei que está muito bonitinha a roupinha de Natal dela, a tuquinha aqui. Ai, que gracinha. Vamos ao que você precisa se atentar. Vamos lá. Começando aqui pela parte de cima, no rostinho. Ela ficou com o nariz de lado, no rosto de frente. Então, normalmente, no mangá, o rosto de frente é um pontinho no nariz, ou um risquinho com a sombra, tá? Ele nunca fica assim, para o lado. Mas é só isso mesmo. Os olhos estão super legais. O rostinho também é super legal. A franjinha também está muito bonitinha. Aqui é a toquinha. Ela teria que ser só um pouquinho maior. Ela está... A espuminha dela está. Mas essa linha aqui está certinha para a cabeça da personagem. Teria que ser pouca coisa, sabe? Maiorzinha. Aqui seria legal fazer uma dobrinha, uma toquinha, para ela vir para cá. E agora vamos aqui embaixo. Eu não consegui entender essa parte. Aqui eu entendi que é a roupa dela dando a volta. Mas aqui dá a impressão que a roupa dela está passando por baixo. Daí ficou estranho. Mas depois eu fiquei analisando, porque aqui tem uma parte que está em lápis, que poderia ser essa parte de pelúcia da roupa. Então poderia ser que a pelúcia está vindo aqui por cima do braço, dando essa volta e indo aqui para trás. Mas como não teve a pelúcia aqui, a gente acaba não entendendo. Acaba entendendo que está indo para trás. E como tem a linha aqui também, dá a impressão que ficou transparente aqui a capa. Mas eu entendi que era a ideia da dobra, que estava dando a volta aqui atrás e virando para cá. Outra coisa também seriam as mãos. As mãos estão do tamanho correto. Mas o que acontece? Os dedos estão compridos, porque a palma da mão seria mais ou menos até aqui. Então daqui para cá começaria a linha dos dedos. A linha dos dedos está indo até quase metade da palma da mão. Então teria que só diminuir um pouquinho. E a roupa, como você encheu ela de dobrinha, acabou parecendo que ela está meio ralada. a roupa. Então essas roupas de inverno são bem grossas, então elas têm poucas dobras. Elas têm as dobras mais grossas, sabe? Mas está muito legal essa menininha, viu, Gabriele? Parabéns e obrigada por participar. Próximo desenho foi enviado pela Giovanna Simas Mota. E olha que bonitinha a menininha dela, com os presentinhos. Olha, muito fofa. Está muito legal a pintura. Eu gostei bastante, viu? Vamos ao que você precisa se atentar. Vamos lá. Ela está escondidinha atrás dos presentes. Mas só porque ela está escondidinha atrás dos presentes, não quer dizer que você não tenha que desenhar o resto dela. Eu acho que você usou os presentinhos aqui para esconder uma parte do corpo também, né? Porque, olha, se a gente fosse ver o desenho, o ombro dela está vindo para cá. E, olha, se a gente for riscar, teria que estar aparecendo a outra parte do ombro dela para cá. Pouca coisa, mas estaria aparecendo aqui, tá bom? Os presentes ficaram super legais, só que eles ficaram com uns contornos, umas partes brancas, tá vendo? Eu não sei se foi intencional ou não. Faltou um pouquinho de sombra, né, nos presentes. Eles estão com as pinturas bem chapadas. Mas você fez brilho e sombra aqui no cabelo, fez essa parte vermelhinha que eu achei que está muito fofinha. E eu acho também que o cabelo dela apareceria um pouco para este lado também. Mas, tirando isso, está muito legal. Adorei o olho. Eu não sei se é uma criação ou não, mas está muito bonita. Viu, Giovanna? Parabéns e obrigada por participar. Próximo desenho foi enviado pelo Guilherme Nogueira. E, olha, que bonitinha, gente! E ele mandou a imagem de referência. É a Roro. Olha, que bonitinha! Ele pegou ela e colocou ela com roupinha de Natal, né? Na verdade, com tuquinha de Natal. E ficou super legal. Ficou muito bacaninha. Vamos ao que você precisa se atentar. A primeira coisa que eu notei, assim, quando eu olhei, foi o olho. Quando o personagem está meio de lado, como ela está virada para essa direção, esse olho tinha que ser menor do que este daqui. Acabou ficando invertido. Esse acabou ficando menor do que este. Está vendo? Então, este lado tinha que ser menor. E este lado aqui, o olho maior. O cabelo, eu achei assim, ficou muito reto. Está vendo? Daí parece que ele está duro. Então, para você fazer aquele cabelo bem leve, bem soltinho, tem que fazer com curvas, nunca com retas. Está bom? Sempre curvas. Faz aquela curvinha, faz curvinha. Então, aqui, você virou para cima, faz uma curva, faz outra curva para baixo. Aqui, você poderia fazer uma curva para cá, acompanhando essa curva aqui, tá? E outra curvinha virando para esse pedacinho para cá. Deixa eu ver se está assim aqui. É, mais ou menos. Uma curva para cá, uma curva para baixo. Aqui, uma curva para lá, e depois uma curva para baixo, e aqui uma curva virada para lá. Sempre com curvas, tá bom? Outra coisa é a toquinha. Olha, eu acho que teria que ser um pouquinho maior e dar um volume. Não ir reta assim para cima. Você daria um volume indo para essa direção aqui, tá? E, tipo, você teria que fazer meio curvado para o lado. Por quê? A cabeça dela está inclinada, está vendo? Para cima. A cabeça dela está um pouquinho inclinada para cima, não está reta. Só que a toquinha está reta. Então, você teria que inclinar um pouquinho mais a toquinha para baixo aqui, tá? E, aqui, aumentar essa parte do final aqui da toquinha. Ficou muito fininha. Aumentou só um pouquinho ela e faz umas dobrinhas, assim, que eu acho que fica super legal. E vocês vão falar para mim. Mônica, ela tem orelhas. Não teria que dar volume para as orelhas dela aqui nas laterais? Não, porque eu assisti o anime daquela personagem e toda vez que ela põe touca, nunca tem o volume das orelhas dela. Então, não. Eu acho que ela dá um jeito de abaixar as orelhas. Eu não sei como é que fazem, sabe? Anime, anime, né, gente? Outra coisa que eu notei também é que faltou uma parte do corpo dela aqui, olha. Aqui está o pescoço e aqui já está o babadinho da roupa. Tem que ter aqui a linha do ombro para separar o corpo da roupa. Mas eu acho que é só isso mesmo. Essa mão é difícil de desenhar. Eu achei que ficou bem bacana. Eu achei muito legal esses detalhinhos que você fez aqui embaixo. Olha que legal. Está diferente. Está vendo? Mas ficou assim com aquela carinha mais de Natal, porque são floquinhas de neve. E eu achei que está muito legal, muito bacana as proporções do corpo. Parabéns, viu, Guilherme? E obrigada por participar. O próximo desenho foi enviado pela Lívia Camila. Olha que belezinha. É criação? Eu achei que está muito fofinha. E olha, eu adorei sua pintura. Gente, olha que pintura lisinha. Muito boa a sua pintura, viu? Parabéns. Os olhos estão muito bonitos também, a pintura, viu? O cabelo também. Nossa, parabéns mesmo pela pintura. Vamos ao que você precisa se atentar. Eu achei só que os dois olhos estão muito grudadinhos. Está sobrando espaço aqui do lado, está vendo? Então, você teria que fazer um olho, dar um espaço de um olho entre eles e fazer o outro olho. Ok? Eu acho que é só isso mesmo, porque está tudo muito bonitinho. Tipo, aqui embaixo quase não tem dobra, apesar que também não parece muita coisa, né? Mas aqui você lutou de dobra. Às vezes, não precisa de tanta dobra assim. Às vezes, só você pôr uma dobrinha aqui no cantinho e jogar para cá assim, já está bom. Outra coisa também é que faltou sombra, está vendo? Você fez umas pequenas sombrinhas só aqui na dobra, mas teria que ter mais áreas de sombra. A luz está vindo dessa direção, para cá. Então, aqui teria sombra por causa da cabeça, está tampando a parte da toca, tá? Aqui também teria sombra, uma sombra maior. Aqui embaixo do cabelo também teria sombra. Aqui no rosto teria sombra também. Embaixo do pescoço também teria sombra. Então, assim, faltou as sombras do desenho, tá? Eu acho que é só isso mesmo. Está muito lindo o seu desenho, muito linda a pintura. Parabéns, Lívia, e obrigada por participar. Próximo desenho foi enviado pelo Lucas Chibutani. E eu acho que é uma criação dele. Olha que bonitinha. Uma menininha com roupinhas de Natal. E olha que esperto você. Está um bom olho, né, gente? Esse povo esperto, eu vou te contar. Bom, Lucas, vamos ao que você precisa se atentar. Eu acho que a primeira coisa, o corpo dela está meio de lado. Só que o cinto está como se o corpo estivesse de frente. Eu não sei se é um charme, ela está usando o cinto meio torto. Não sei, né? Pode ser estilo. Mas ele teria que estar com o cinto virado para cá, a fivela. Tá bom? Não tem dobras na roupa. Você só fez aqui os contornos, né? Das curvas do corpo. Teria, então, de você estar fazendo as dobras, tá? E aqui o saquinho ficou bem redondo. Não tem dobra nenhuma. Nem parece que é um saco de pano. Não sei se é de pano também, mas... E a sombra ficou sempre em volta. Olha, está em volta aqui do saquinho. Está dos dois lados. Está em volta do corpo. Em volta, só. E o meio está todo brilhoso. Mas, normalmente, a sombra fica em uma direção. Não dos dois lados, tá? Mas também depende de onde está o brilho. Não dá para saber porque não tem brilho no olho. Então, eu não sei em que direção está o brilho do seu personagem. Para te dizer onde fica a sombra. Mas eu achei que faltou sombra embaixo aqui da saia, aqui na perna, no braço, tá? E aqui na mãozinha, acho que faltou só duas curvinhas aqui, assim. Para ficar bem legal. Outra coisa também, eu estava reparando aqui a toquinha. A sua personagem está meio de lado. O que significa que aqui está a orelha e vai aparecer um pedaço da cabeça atrás da orelha. Então, atrás da orelha teria o restante da cabeça. Então, a bolinha dela viria daqui até atrás da orelha. Então, faltou esse pedaço aqui da cabeça. A toquinha teria que vir um pouquinho mais para cá. Está vendo? E um pouquinho atrás da orelha aqui. Para você poder fazer depois a dobrinha aqui. Então, faltou um pedacinho, eu achei. Tá? Acho que é só isso mesmo. O Lucas está super legal o seu desenho. Parabéns. E obrigada por participar. O próximo desenho foi enviado pela Rayane Rodrigues. E, gente, que fofinha! Eu achei muito, muito lindo o seu desenho. Eu achei que a Júvia ficou muito mais fofa do que ela é no Fire Tape. Eu achei que ela está muito mais bonitinha. A carinha que você colocou nela, a expressão ela no seu traço. Eu achei que ficou muito, muito legal. Eu achei que a única coisa que faltou mesmo é escurecer um pouquinho o cílio de cima. Pouca coisa. Eu acho que é só isso. A pintura está muito legal. As proporções estão ótimas. O cabelo está super bonitinho. Dá para ver alguns riscadinhos aqui assim, né? Mas é pouca coisa. Está muito bom o seu desenho. Eu amei, sério. Está muito fofa, viu? Parabéns, Sayane. E obrigada por participar. O próximo desenho foi enviado pelo Samuel Vitor. Olha que belezinha. Ele fez uma menininha de cabelo rosa, com duas marias chiquinhas e uma touquinha de Natal. Muito bonitinha, viu, Samuel? E eu percebi aqui que você gosta muito de forma geométrica. Porque, olha, os olhos estão no formato de quadrados, né? A bolinha, tudo bem? É um círculo, está certo. E o rosto ficou bastante triangular, olha. Um triângulo invertido, né? Bem pontiagudo. Agora, vamos ao que você precisa se atentar. No seu caso, é arredondar tudo. Então, tudo que está quadrado ou pontiagudo, você vai arredondar. Aqui, de vez de ficar quadrado, vai ficar mais arredondado a curva do olho, tá bom? Deste lado também. Essa parte que ficou escura aqui, não pode ficar aqui próximo ao nariz. Ela tem que ficar só nesses cantos, tá vendo? Próximo à orelha. Nunca uma linha escura próximo ao nariz aqui, tá bom? É sempre transparente, normalmente. É o branco, né? Porque é o olho. E esses lados que ficam com o cílio, ok? O rosto também, você vai arredondar. Desce, daí chegou aqui na linha do olho, você dá mais um espaço para a bochecha e arredonda para você ligar aqui embaixo. Do outro lado também, você arredonda. E eu vi que você fez arte final. Mas daí você vai precisar estudar um pouquinho mais a arte final, porque está assim, está muito grosso e fino. Então, você tem que fazer um meio termo, um pouco grosso e ir afinando aos poucos, tá bom? Aqui ele foi afinando aos poucos, deu para perceber um pouco, mas aqui assim foi muito grosso e fino, do nada. Então, teria que afinar aos pouquinhos e não deixar tão grosso. Esses contornos grossos, assim, eu às vezes faço também, mas é quando você quer destacar o personagem. Então, daí você faz ele em volta do personagem todo e não só em algumas partes, ok? Eu achei que ficou bonitinho a ideia de amarrar aqui o Maria Chiquinha, né? Com os lacinhos verdes, a fitinha verde e o cabelinho rosa. Ficou muito legal, só que ficou muito grudado. Seria legal você soltar umas mexinhas de cabelo. A bolinha aqui, ó, está muito legal a pintura também, só que faltou fazer um pouquinho de sombra. Tem um vídeo de olhos aí no canal que ensina a pintura de olho, que eu acho que você vai gostar, tá bom? A toquinha faltou dar um pouquinho, assim, de volume, pouca coisa desse lado, tá vendo? E fazer uma dobrinha aqui. Bom, acho que é só isso mesmo. A pintura está muito boa, viu? Parabéns, Samuel. E obrigada por participar. Próximo desenho foi enviado pela Tainá Mendes, de 11 anos. Ela falou que fez esse desenho há um ano atrás. Será que você tentou participar da avaliação há um ano atrás, que também era de Natal? Daí agora você conseguiu nessa avaliação? Olha que legal. Está muito bonitinho esse desenho. Ela parece um Smurf, não sei se é, mas parece pesotão de pele. Bom, vamos ao que você precisa se atentar. Eu amei a pintura, eu achei que está muito boa. Então, parabéns. E o contorno grosso em volta realçou o personagem, ficou muito legal também. Então, faltou fazer um contorno só um pouquinho mais grosso pela parte de dentro, olha. Porque aqui tem uma linha que define o cabelo do corpo e parece que é tudo a mesma coisa, por causa do tom ser parecido. Mas se tivesse um contorno só um pouquinho grosso desse lado, já diferenciava, mostrava que essa parte está na frente, sabe? destacava mais. E eu não entendi muito bem as bolinhas. Aqui eu entendi que é o brilho, mas tem bolinhas aqui no joelho e aqui também. Então, não sei se é um personagem de jogo que você transformou em mangá, né? E outra coisa também é referente aos cílios. Está vendo os cílios, essa parte mais grossa? Ela sempre fica em direção próxima à orelha. Aqui, próximo ao nariz, como eu falei no outro desenho anterior, é branco. Que nem você fez aqui, é branco. Desse lado teria que ser branco também. E esse cílio que você fez deste lado, para o lado de lá, tá? Achei só que ficou muito fininha essa parte aqui da touquinha, essa parte branca. E faltou um pouco de sombra. Mas é só isso mesmo. Está muito bom o desenho. Parabéns, Tainá. E obrigada por participar. O próximo desenho foi enviado pelo Wagner Silva. E ele mandou aqui a imagem de referência, que é esta daqui. Daí vocês vão falar para mim, Ô, Mônica, não está muito leite o desenho? Gente, está numa pose sensual a personagem, mas não está perva. Por quê? Porque não está a amostra, o decote, entendeu? Está coberto o decote, está coberto o corpo dela. Então, por isso eu aceitei o desenho, mas eu não costumo aceitar desenho ente. Então, tome cuidado, porque eu posso, às vezes, tirar o seu desenho por causa disso, ok? E vamos para a avaliação. Eu achei assim, Wagner, que o seu desenho está muito bom. As proporções estão ótimas. Parece até que está do mesmo tamanho da referência. Olha, eu fiquei toda hora mudando assim, olha. Não dá a impressão até que foi copiado por cima, porque está igualzinho, gente. Igualzinho a proporção. Então, nossa, se você não copiou por cima, está de parabéns, porque as proporções estão excelentes. Só faltou aqui o olho, que você acabou pintando inteiro de preto, mas o olho dela não é inteiro preto, né? E faltou detalhes de dentro, sabe? Detalhes de dentro do personagem. Por exemplo, os risquinhos que ficam aqui dentro do cabelo, a dobra da fitinha, essa curvinha que fica dentro do corpo aqui, porque parece que só liga aqui, liga aqui. Parece mesmo que foi copiado por cima, porque faltam os detalhes que ficam dentro do personagem e faltou terminar aqui o cabelo. Eu acho que é só isso mesmo, porque, como vocês podem ver, as proporções são ótimas, né? Faltou os risquinhos aqui também do cabelo, todos os riscos do cabelo, praticamente. Outra coisa que faltou também foi a sobrancelha e a dobrinha do olho deste lado aqui. Bom, acho que é só isso mesmo. O desenho está muito bom. Parabéns, Wagner, e obrigada por participar. O próximo desenho foi enviado pelo William Correa. E olha que belezinha. Eu acho que é uma você também, né? É uma criação. Vamos ao que você precisa se atentar. Eu acho que ela está super bonitinha. A catuquinha, a roupinha de Natal. Só tem uma coisa. Eu não entendi aqui o braço se aqui é só uma pelúcia ou se é uma luva. Porque se for uma luva, faltam as dobrinhas aqui do braço, tá vendo? E do pulso. O dedão dela acabou ficando muito fininho. O dedão normalmente é o dedinho mais grosso que a gente desenha na hora de fazer o personagem, né? Então, ele teria que ser um pouquinho mais gordinho, tá bom? O corpo eu achei que está super legal. Eu só achei que o seio está muito próximo à cintura, tá? Então, teria só que subir um pouquinho o seio e ficar um pouquinho mais para cima. Caso seja um personagem com seios grandes que realmente é um pouco próximo aqui à cintura, teria que dar um pouquinho mais de volume nas laterais, tá bom? Faltou também dobra. Eu adorei esse efeito que você fez aqui. Ficou muito legal. Parece uma fitinha, né? E eu acho que é só isso mesmo. Porque olha que legal. Você fez as dobrinhas da toquinha. Só que é assim. Olha, aqui termina a cabeça. E aqui terminaria a cabeça também. Então, a dobrinha ficaria para cá. Então, acho que é só isso mesmo. O olho está muito legal. O rosto também. Adorei a arte final que você colocou aqui embaixo do pescoço. Eu acho que seria muito bacana você passar essa arte final para o desenho tudo também. E a realçar. É só isso mesmo, William. Está de parabéns pelo seu desenho. E obrigada por participar. Próximo e último desenho da avaliação é do William Júnior. E olha que belezinha! Eu estive super felizinho. Eu adorei, sério. Os olhinhos estão muito legais. O formatinho do rosto também. E está tudo muito fofinho. A única coisa aqui para se atentar se for para se atentar nem sei se é é que eu achei só que ele está muito cabeçudinho. Mas talvez seja intencional para ficar assim de coisinha mais redondinha mais fofinha, né? Mas eu achei assim tipo, a cabeça dele terminaria mais ou menos aqui, né? Daí viria a toquinha eu faria uma curvinha mais reta para este lado aqui e faria outra curva para cá. Mas eu sei que quis arredondar tudo. Acho que vai dar esse ar de fofinho, né? A pintura está muito boa. Eu acho que foi intencional deixar esse vermelho bem fraquinho, bem clarinho, né? Então não tem muito o que falar porque está muito bom. Parabéns, William. e obrigada por participar. Bom, pessoal, então é isso. Esses foram os desenhos avaliados da fanpage e semana que vem saia do e-mail, hein? Não esqueçam! Bom, pessoal, sempre, todo vídeo de avaliação tem pessoas que falam para mim Mônica, o meu desenho estava no terceiro lugar, estava em primeiro lugar. Como assim meu desenho não participou? Eu era um dos 15 primeiros. Então, para não ter mais dúvida, para mais não ter esse problema, eu vou colocar sempre agora no final do vídeo mostrando para vocês os desenhos que apareceram para mim primeiro, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então aqui estamos aqui na fanpage e eu vou mostrar para vocês, olha. O que apareceu para mim foi essa daqui em primeiro, tá? Então, foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze, que foi o último desenho selecionado. Então, gente, se para vocês aparece uma ordem diferente, essa foi a ordem que apareceu para mim. Bom, o que acontece? Eu atualizo a página, vou lá em cima e clico para visualizar os recentes. Então, aqui em cima, tá vendo? Tá? Recentes. Por quê? Porque os desenhos recentes ficam aqui em cima e os que foram postados por primeiro ficam lá embaixo, porque eles não são recentes, né? Eles são mais velhos. E esse foi o primeiro e essa foi a ordem que eu peguei, ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Se vocês gostaram, gente, clique em gostei porque ajuda muito, muito, muito o canal. Comenta aqui embaixo porque eu adoro ler os comentários de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. tchau, tchau, tchau.